Vamos aqui, escovar meu dente, escovar o quê? Vai ficar bem bonitinho. Epa, como é que se diz? Eu vou escovar meu dente em inglês. Eu vou? Será que eu tenho que usar o gol nessa frase aqui? Será? Dizia Júnior, eu peguei! Não, Will, tá errado, cara. Eu vou te explicar por que é que você não deve dizer gol. What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra te dizer que você não deve usar gol pra tudo que você for fazer. Sabe por quê? Porque, ó, a gente tem no português a mania de falar assim, eu vou tomar banho, eu vou comer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, olha aí, vou, vou, vou pra tudo. E passado também, eu fui correr, eu fui viajar, eu fui assistir um filme, né? A gente usa o foi, que é o gol, o ir no passado. Tá, só que em inglês, você, quando você vai, você vai pra algum lugar. I will go to Ubatuba. I will go to Campinas. I will go to Orlando. Sei lá. Ou, quando você foi, você foi pra algum lugar. I went to Bahia. I went to my office. Certo? É diferente o uso do inglês. Então, quando você for fazer alguma coisa, você não vai fazer, você fará. Quando você for comer alguma coisa, você não vai comer, você comerá. E se você foi fazer, você não foi fazer nada, você fez. Tá entendendo o que eu quero dizer? A gente usa ir pra tudo no português, o inglês é diferente. Então, por exemplo, ó, vamos pegar essa frase aqui, ó. Eu vou viajar. Você não vai falar, I will go travel. Você vai falar, I will travel. Sem o gol. Ou seja, eu viajarei. E se for um plano, se for um futuro planejado, você usa, I'm going to travel. Com going to. Eu vou assistir um filme. Como é que você traduziria isso? Não é, I will go watch movie or something like that. I will watch a movie. Ou, um futuro planejado, I'm going to watch a movie. Certo? E se você foi fazer a lição de casa, por exemplo. Eu fui fazer minha lição. Você não vai falar, I went to do my homework. Você vai falar, I did my homework. Passado simples. Ah, eu fui comer. Você não vai falar, I went to eat. Você vai dizer, I ate. Certo? I ate yesterday. Eu comi ontem. Então, cuidado na hora de você usar o vou no inglês. Dê preferência para o will e a ação. Ou going to. Tá? E se você falar no passado, prefira o simple past usando os verbos, essas ações no passado. Ok? É óbvio que você vai usar o go, sim, ou went no passado, quando você ir ou foi para lugares. Tá? Então, I will go to Batuba. Como eu falei no começo do vídeo. I went to Bahia. Você vai para um lugar e você foi para um lugar. Você não foi fazer uma ação. Você foi para um lugar. Tá entendendo a diferença? Ir fazer é uma coisa. Ir para um local é outra totalmente diferente. Então, anota aí. O go é para movimento. Certo? Quando você se mexe daqui até aqui. De lá até cá. Movimento. Você vai se deslocar. Então, go. Beleza? Ou went. Se for no passado. E é claro que eu estou com essa camiseta aqui do Alejo, que é muito melhor do que o Pelé. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero que você diga gol. Se você jogava Internacional Superstar Soccer, coloca aqui embaixo nos comentários também. Se você já fez um gol com o Alejo, coloca aí nos comentários também. Mas não é isso. Enfim. It's Homer Time! Coloca aqui embaixo nos comentários dois exemplos. Um com uma frase que você vai fazer em inglês, usando o will ou going to. E também uma outra frase com o go, o ir, de movimento. Quando você se desloca de um lugar para o outro. Ok? E eu vou dar uma olhada aí, vou corrigir e vamos aprender todos juntos. Certo? Vamos nos ajudar. Não se esquece que o curso Arte da Conversação está aberto. Link aqui na descrição. Se você é básico, intermediário, avançado, não importa. É um curso que vai servir para você desenvolver, melhorar a sua habilidade de se comunicar em inglês. Tá bom? E esse curso tem um acesso vitalício. Você pode fazer ele quantas vezes você quiser. Passar aí para o seu neto, para o seu filho, para o seu avô. Passar de geração para geração. É um curso que você vai deixar de herança para a galera. Beleza? E é claro, vai te ajudar muito a complementar os seus estudos de inglês. Confere lá. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. Thank you so much. E lembre-se de todos vocês. See you around. Bye. E agora eu vou jogar International. Superstar Soccer e fazer muitos gols. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it a life in school that never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own. I can do it on my own.